Boa tarde, Diocese Cativos do Sul. Hoje é o nosso terceiro dia da Semana Missionária e nosso primeiro dia de missão. Estamos aqui no longo da Pinheiro, na Vila dos Herdeiros, no CPCA, que é o Centro de Promoção de Crianças e Adolescentes ao Instituto Cultural do São Francisco de Assis. Então, nós contamos com a oração da Diocese, da comunidade, também juntamente com a juventude, que juntos possamos fazer esse elo de oração. E estamos em hashtag em missão.